Muito bem pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí É isso aí né sétimo ano, eu quero pedir pra vocês na segunda-feira Não deixarem de entrar no nosso plantão de dúvida Porque nós estamos encerrando semana que vem agora já a nossa unidade E eu quero tirar todas as dúvidas, não quero que ninguém fique com nenhuma dúvida, nenhuma pergunta Beleza? Bora lá então Muito bem, nós corrigimos até a página 176 Depois a gente tem aqui esse texto, ó Eu vou ler e a gente vai tentar fazer junto aqui, tá bom? Olha esses postcards, o que vocês podem ver? Você sabe qual país eles representam? Você gostaria de ir para esse país? Por que? Por que não? Ok? Read Kathy's Travel Blog Tá? Antes disso né, tem uns cartões postais aqui ó Tá? No blog vai falar sobre o que são Eu ia pedir desculpa pelo barulho, tá pessoal? Que depois da flexibilização aqui, o barulho que já existia só piorou Tá? Tome lá ó Greetings from sunny Playa del Carmen, Mexico I'm having a great time Yesterday I took a tour of the beaches The sand is so white and the sea is so blue It's like a dream This morning I went scuba diving to see the coral reef The fish and corals were so colorful I had a feeling I was in a photographer In a photograph After a lunch, I played volleyball at a resort And had a massage And now I'm relaxing by the pool I'm really enjoying it And hope to come back soon Então tem um vocabulário aqui né Scuba diving Swimming underwater, breathing through a tube Connected to a container of air Container of air Scuba diving é o mergulho, tá? Um equipamento de respiração Coral reef Coral todo mundo sabe o que é né Então a palavra reef quer dizer recife O que é um recife de corais? É uma muralha de corais Corais são tipo É tipo um organismo vivo Que parece uma pedra assim Só que é colorido né Do mar, tá? Muito bom Now Rick Cathy is supposed to get an answer These questions Where's Playa del Carmen? Where is it? It's in Mexico It's in Mexico I spoke like a Mexican, Mexico What did Cathy do yesterday? She took a tower of the beaches She took a tower of the beaches Fez um tour nas praias né What did she do this morning? She Went Scuba Diving She went scuba diving What did she do after lunch? She played volleyball And had a massage She played volleyball And had a massage Okay, what she's doing now? ela é sem bairro com o ex-flexão é a diferença aqui né todas as anteriores a segunda e terceira e quarta pergunta verbos no passado aquelas coisas que ela fez ontem ou na manhã agora o que ela está fazendo agora, né, present continuous, present continuous, what is she doing right now, she's relaxing at the pool but where did we go, write a travel blog entry about your last trip, real or imaginary, mention where you went to, who you went with, ok, where you stayed, what you ate and drank, what you visited what you liked and didn't like, tá, então é real ou imaginário, a última viagem que eu fiz, eu lembro exatamente do que eu fiz, beleza, faz a sua última viagem ah, não fiz uma viagem, faz muito tempo que eu não vou, tá, então imagina que você foi ou que gostaria de ir, tá, um lugar que você já conhece ou que você consiga buscar informações online, tá bom English in Arts, Diego Rivera was the artistic name of the Mexican painter Diego Maria de la Concepcion, Juan de Pomuceno, Etanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez caramba, 1429 He was born on December 8th, 1886 in Guanajuato, Mexico, Mexico. In his paintings, Diego tried to reflect the Mexican people and their story, and their history and culture. In 1921, through a government program, he started a series of murals and public buildings, public buildings. And between 1922 and 1953, he painted murals among others in Mexico City, Chapingo, Cuernavaca, San Francisco, Detroit, and New York City. This is one of his paintings. In this mural, Diego Rivera tried to make a representation of the Acapulco Beach in Mexico, when the sun is setting and the night is coming. It was painted in 1956. Ok, the sun set, é o fogo do sol, então, quando o sol está se pondo, é o que eu estou fazendo aqui, tá. He died in 1927. Do Rivera's art is still celebrated because he made his mural paintings in a large scale and with total public accessibility, reinventing the concept of public art. Look at a real photo of the twilight at Acapulco. Very beautiful. Would you like to go there? É, me lembra o Chaves, né, indo pra Acapulco. Acho que todo mundo se lembra, né. Muito bom. Let's play a game called Find Someone Who. Aqui é um game de entrevistas, né, a gente não vai conseguir fazer, infelizmente, tá. Muito bom, pessoal. Vou pedir pra vocês fazerem o quê, ó. Só o último exercício pra finalizar a unidade vai ser esse aqui, ó. O Homework. Tá, atividades 1 e 2. Já era, acabou. Aí a gente vai fazer, na aula que vem, um M Short, né, uma revisão. E vocês podem fazer já o Looking Back, que tem toda a matéria dessas 4 unidades resumidas em alguns exercícios aí. Aí a gente corrige e tira dúvida. Caso vocês peguem fim de semana pra fazer e surja já alguma dúvida sobre essas atividades, entre no plantão na segunda. Não teve dúvida, entre do mesmo jeito, tá. Vai que alguma coisa que você nem tinha percebido, alguém pergunta, você fala, poxa, não tinha pensado nisso. Foi importante pra mim. Ou mesmo que nada disso aconteça, pelo menos a gente conversa, bate um papo, sai da mesmice de ficar só em casa, enfurnado e com... E vendo TV e fazendo outras coisas. Pelo menos a gente se distrai, conversa, revê os amigos, tá bom. Isso aí, galera. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, tá. Espero que vocês tenham uma excelente, um excelente fim de semana, tá bom. See you later. 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 Later –